Parte 2 de tudo que eu como no cu Eu vou tomar meu leite de banana Nossa, leite de banana é muito bom Aí eu vou provar essa coisa doce Que diz ser uma geleia É cocotag, tem chocolate e morango Juro, eu tento abrir as coisas do jeito normal Nossa, que delícia Eu acho que é pra comer assim Mas é muito mole A cocózinha das gueiras Nossa, que gostoso Tem muita coisa de morango com chitili Pra ter tempo, vou comer esse Sanga kimbap, que é kimbap Tipo sushi em triângulo Esse é sabor pimenta Arroz apimentado com carne bovina Gente, é muito gostoso Não tem muita carne bovina, como vocês podem ver Mas o arroz em si é muito gostoso Tem gosto de ketchup com pimenta